Ok, ok, esse aqui é um teste, teste do DCS World AV-8B Sierra, com as últimas atualizações, vamos disparar o Maverick versão G, vou disparar o Maverick versão G, ele não está usando o TGP aqui na aeronave, vamos usar o sensor de TV, nessa configuração base aqui, vamos ligar o armamento, Master Armas, aqui do lado direito ou no mapa, vou acessar o sensor de TV, TV com os controles adequados, beleza, vamos dar um zoom aqui, vamos colocar o nosso sensor em cima do nosso alvo, bem nessa área aqui, é lógico que a TV nessa distância aqui, a qualidade que o DCS está nos oferecendo é essa aqui agora, beleza, vamos esperar chegar mais perto ali, porque o Maverick só trava, desculpe, o Maverick só trava a partir de 7 ponto alguma coisa, só mais um pouquinho, ele está próximo, estamos a 26 milhas no alvo, isso aqui é um teste para mim mesmo, só para decorar o sensor, então o primeiro sensor que eu devo listar aqui para localizar os alvos é o TV, o TV, o nome dos sensores é AFT, DMT, LST e TV, mais fácil impossível, né? Vamos colocar o Maverick na tela esquerda, aqui, vamos ligar o armamento, Maverick armado, beleza, é o cage em cage, deixa eu ver aqui, beleza, aqui dá mais um zoom aqui, olha lá, os controles aqui, só mudar a stream aqui, a princípio eu vou dar só um tiro, é só para decorar os controles aqui, estamos a 16 milhas do alvo, o próximo sensor, sensor, peraí, é só ligar o armamento aqui, AG, a Maverick aqui, Maverick, o próximo sensor para selecionar o Maverick é o INS, IRMV e o último, que é o mais interessante, que é o EOMV. bem aqui, eu vou selecionar ele, aí você vai ver selecionado aqui, os Maverick, olha lá, selecionado, selecionado, olha lá, Maverick selecionado, aqui ele só trava em torno de 7 pontos, alguma coisa, beleza, viu, tá, 8, vamos apertar o TDC DAO, TDC DAO, travou, travou para lançar, beleza, beleza, outro travado, fogo, beleza, vamos dar uma olhada lá embaixo, esse aqui é o primeiro, deixa eu passar para o outro, o de lá vai levar um tiro primeiro, ixi, vou os dois de uma vez, ai, 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 fazer o que, né, vou os dois de uma vez, é isso aí, teste concluído, até a próxima. Obrigado.